Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai colocar um combustível de siena, né? Mas eu vim ligar ele aqui agora. Aí a bateria deu problema. Nem acende o painel. Opa, acendeu. Olha a zoada que é o ruído, né? Parou. Eu acho que é a bomba de combustível. Olha aí, ó. Tá ouvindo? É, eu vou ter que fazer aqui a chupeta com o Renegade. A gente tá com bem cerdia se ele não sai. O uso deles, vocês já viram, né? Que é pegar o menino na creche. Mas isso é quando eu vou. Normalmente a mulher que vai com ela, e ela vai no meu carro. Descarregou. Descarregou ali, eu tava o Renegade lá. Eu fui lá no terreno agora, ó. Já lameou as rodas. E choveu muito já. Lameou pouco. Amanhã... Amanhã eu vou polir a S10. Aí eu vou filmar pra vocês, pra... Pra verem, né? O serviço. Na politriz. Questão do tom da cor. Gostei demais, pessoal. Ela pediu pra colocar... 20 reais de gasolina. Aí eu fui dar partida aqui agora. Tava descarregado. Liga aqui, Jânio. Liga aqui o cabo. Que eu tô filmando. Descarregou o batalhão dele, foi? Foi. E ele não? Botou o dia desse também, não foi? Há que uns três meses que ela botou, não foi? Só botou o dia desse. O preto no preto, que é o menos. Opa. Pera aí. Deixa eu ver separado aí. Aqui é bom, ó. Que tem a... Tem um canto de colocar a garra. O meu... O meu só tem um parafusinho, velho. O preto no menos. E aí. Aqui? É. Nesse? É, pode virar aí. E o... Vamos ver se já pega já de primeira. Eita. De primeira marcha. Aí batendo... O motor aí é bom, viu? E o... E o cabo é bom também. Pega na hora. Será que tá gerando o dela, hein? Será que eu... Será que eu deixo um pouquinho? Vai, tira os dois. Pega no meizinho aqui, ó. Pronto. Aí dobra... É, dobra direitinho. Pronto. Pode fechar com força. Pega no nome jipe. Pega no nome e força, vai. Pode bater. Força. Pronto. Fecha o dela aí. Foi ligeiro. Eu fiz a pescaria, gente. Já foi alguma vez, mas eu... Já foi algum dia, mas eu... Eu fiz o sábado lá agora. Acho que no outro mês eu vou fazer de novo, bora. Aí tu, o pai, no carro dele, o Hélio. Eu faço uma vez por ano, né? Eu fiz o vídeo, mas... Como eu gostei, aproveitar que tá chovendo, tá verde. Esse sábado no outro, vai fazer a pescaria de novo? Tá piorado. Aí o pai, o Júnior e o Hélio, no carro do pai. Levei a rede de carvão, colorau. Levei tudo. Bota o meu ali de ré, Júnior. Tarado em dirigir ele. Sabe? Só dar reto ao portão. Sabe, né? Freio. Ali na frente. É pequeno, viu, homem? Pronto. Feio pra baixo, pronto. Tem erro aí, ó. Só freio. Sensor de ré e câmara. Pode ir até o portão e vem de frente. É, se quiser entrar de ré e vai enrolar aí. Pronto, vai reto, reto. Reto, reto. Reto, reto pra cá. Gira pra lá. Pronto. Carrinho é bom, pequeno. Homem é artista. Agora eu vou abastecer o siena e colocar 20 reais de gasolina. Eu acho esse carro muito bonito, pessoal. E o cheiro dele aqui... Eu não sei explicar. Não é cheiro de carro velho. Não é cheiro... Não é cheiro de carro novo. Tem um cheiro legal. Olha. Eu acho ele bem legal, esse carro. Claro que eu falo... Talvez vocês vão dizer, né? Não é porque tem um Renegade, né? Se fosse pra ter só esse... Claro que eu ia começar a dizer... Ah, não tem airbag. Não tem central multimídia. Tem muito ferrugem, né? Claro que pra ser um carro principal, ninguém quer, né? E ele é 80 quilômetros. Ele é bem maneiro. O pneu dele puxou tanto aqui. Será que ainda tá... Será que atrasou de novo a roda? Eu vou até lá fora dar uma olhadinha. Quando você faz o giro, ele se amarra. Abastecendo, hein? Tá com cara que tá atrasado, hein, pessoal? Pouquinho, mas... Não sei se depois do serviço ficou assim ou se voltou, né? Tá um dedinho atrasado. E já bateu o calor, já. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem o... Ele tem o ar, tá faltando só o gás. É que não vou ligar. Sabe-se lá os gases que vai... Que vai sair, né? Tá na reserva aí, ó. Batendo. Aqui é que o lá, ele dá uma fumada. Sai muita fumaça lá de trás. Até agora não tá saindo, não. Muita força, ó. Aí. Terceira. Você pisa ele e soqueia. Muito forte, tá, viu? Vamos lá. Vamos abastecer 20 conto. Foi o que a dona deixou. Aí tem que dar a chave. Tem que dar a chave pra ele abrir o tanque. Já tá... Já tá meio surto também, hein? Bota aí, 20. Aí. Aí. Tá aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Siena. Espero que tenha gostado. A bateria dele tava descarregada. Como vocês viram. A gente se vê no próximo vídeo. E muito obrigado, pessoal. Falou. E aí, eu vou te mandar. E aí, tá?